Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais uma vez um vídeo de atualização sobre o projeto Trader Tranquilão. Mais uma vez eu te peço desculpa pela qualidade desse vídeo, que eu continuo fora de casa gravando pelo celular. Mas em breve nós vamos voltar com a qualidade normal que você já está acostumado, tá certo? Vou fazer ele rapidinho aqui para a gente ver o que aconteceu no mercado hoje e se tem alguma coisa interessante para nós aqui. Bom, começando aqui pelo EURUSD, na nossa velinha que eu vou voltar aqui para o Hakanashi. A vela do dia de hoje, dia de hoje que acabou de acabar, né? É essa aqui. E a última que abriu já é do dia de amanhã, digamos assim, já é dia 1º lá na Austrália. O EURUSD não tem nada para a gente fazer. A gente pode ver que o movimento no dia de hoje foi essa barrinha vermelha, tá? Essa foi a barra do EURUSD. Esse pode acabar formando um homem enforcado aí se a barra do dia 1º descer. Mas a gente está vendo o movimento do EURUSD recuperar um pouco das perdas das últimas semanas, né? Da última semana. Se fortalecendo um pouquinho em relação ao dólar. Mas ainda não tem sinal para nós que é o que importa aqui. Que é fazer essa análise se tem sinal de entrada ou não. O dólar e ien. Vamos lá. O dólar e ien. A vela do dia. Foi essa vela aí. Né? De indecisão aqui. Foi essa vela. E acabou de abrir uma vela verdinha. Tá? Se olharmos aqui no gráfico normal. De velas normais. A gente vê aqui, ó. Esse movimento aqui. Essa vela verdinha. Foi um movimento de hoje. Chegou a ter uma alta maior. Mas também não sustentou na máxima. Mas ainda assim foi um candle de alta. Eu vou permanecer só aqui no Trade View. E ir mudando o tipo de vela no próprio Trade View. Próximo par aqui que a gente tem que avaliar. É a Libra. Tá? Vou dar um zoomzinho nela aqui. Porque ela está muito pequenininha. A Libra. Nós estamos vendidos na Libra. Tá? Abriu um Rakanashi aqui verdinho. Pra cima. Por quê? Porque o movimento de hoje no normal. A gente vê foi essa velinha verde aqui, ó. Tá? Mas ainda também o preço ainda está lateralizado. Não tem muito pra gente fazer ainda não. Correto? Vamos aguardar também na Libra. Dólar australiano. Dólar australiano. Eu falei dele ontem. É um par que a gente está bem interessado no price action dele. Nós estamos comprado. Correto? O dia de hoje, ó. Na sexta-feira ele fez esse candle aqui. Tocou essa região inferior aqui. Rejeitou essa área. Hoje ele fez... Esse movimento aqui. E acabou de abrir. Então não dá pra gente saber. Vamos ver o que vai acontecer no dia primeiro. Primeiro, né? Tem o dia todo. Mas ainda não tem nada pra gente fazer no mercado. Se eu passar por Rakanashi, a gente vai ver que... Abriu uma velinha verde. Que é uma coisa boa pra nós. Que a gente pressupõe que ele vai fechar verde e pode ter outra vela verde. No Eurien, continuando. O Eurien está relativamente saudável. Ele chegou a ter um movimento bem interessante. Ó, vamos colocar aqui. Eurien. Mudar pra vela normal. O Eurien, ele parece duas velas gêmeas, quase, né? Não chega a ser gêmeas, mas são essas duas velas aqui. Né? E... Como eu falei ontem, teve um gap no mercado. O mercado... Cobriu esse gap, né? Porque ele, olha só, na sexta ele tinha fechado aqui. Abriu aqui. E fechou pra cima. Então ele... Foi quase um engolfo, né? Quase uma vela de engolfo. É... Mas não exatamente. Mas mostrando uma certa forma... Uma certa força do euro em relação a Yen. Então é uma trade que está interessante pra nós. Tá? Olhando o resultado aqui rapidamente. Vamos ver como é que estão nossas trades abertas aqui, ó. Que a gente é sempre transparente. Nós temos aqui, ó. Só pra você ver. Euro em, libra, dólar em e dólar australiano. Correto? Então nós temos aqui, ó. 38 pips positivo no euro em. 22 pips negativo na libra. 96 pips positivo no dólar em. E 32 pips negativos no australiano. Correto? Chamando atenção aqui pro resultado parcial. De... Não realizado ainda porque é de trades abertas. Tá? De 6 dólares. Chegou a estar maior, chegou a estar menor. Mas é aquela coisa. A gente vai esperar e ver o que vai dar. Tá? Então pra finalizar o dia de hoje. Essa semana é uma semana. Que ela tá bem interessante. Por quê? Porque nós temos muito anúncios de coisas financeiras acontecendo, tá? Nessa madrugada mesmo, por exemplo. Se observarmos aqui. Tô abrindo aqui nosso calendário econômico. Dentro do site do Forex Social. Você consegue ver aqui no nosso calendário econômico. Eu vou descer um pouquinho aqui pra gente chegar no que a gente quer. Olha só. Nós temos de alto impacto duas coisas que estão diretamente ligadas com o Pares que nós temos aberto, ó. Nós temos aqui decisão de taxa de juros do banco japonês. Aqui, ó. High é que é forte importância. E pode ter volatilidade. E também teremos, se você for ver ali 1h30 da manhã, ali pra baixo. No dólar australiano, o Royal Bank of Australia. Vão falar sobre a taxa de juros dele também. Então hoje de madrugada aqui no Brasil, 1h30 da manhã. Nós podemos ter alguns movimentos interessantes nesses pares ligados ao Yen, ao dólar australiano. Certo? Amanhã veremos o que aconteceu. É isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo nosso. Mais uma vez falo que essa qualidade de celular é temporária. Daqui a pouco vai voltar a ficar bacana em nossos vídeos. E é isso aí. Um abração. Obrigado por acompanhar o projeto. E até amanhã.